E aí, pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje, vamos falar uma coisinha cara aos mestres que muitos jogadores não gostam, que é o famoso escudo do mestre. Bem, pessoal, o escudo é uma ferramenta que é opcional, certo? Ela, se o mestre do jogo achar interessante utilizar, utiliza, se não achar, não utiliza. Mas elas têm algumas funções que eu considero que são boas. Primeiramente, aqui vai a coisa que muitos jogadores têm curiosidade. Eu estou com o escudo do mestre do Dragon, no card tem uma resenha dele, mas existem vários estilos de escudo, diferentes e tudo mais, e a maior parte dos jogos de RPG tem o seu. Normalmente, no escudo do mestre, ele tem essas informações aqui no verso, que são informações relacionadas ao sistema de jogo. Vocês conseguem ver? Com tabelas, com regras, resumos de regras e tudo, para uma consulta rápida do mestre. Por exemplo, tem outro aqui, que além da ilustração bacana que tem, acho que esse aqui fica até melhor para vocês verem. Esse aqui é o do Dragon Age RPG. Ele tem essas tabelas aqui, em informações para uma consulta rápida do mestre, para que ele não precise ficar consultando os livros no meio do jogo e perca tempo, certo? Tem essa função inicial, principal, do escudo. Outra função que eu considero que é interessante é quando você guardar, rolar os dados de forma escondida, para que os jogadores não vejam. Tem alguns sistemas que recomendam que você faça isso, alguns jogos que recomendam que você faça isso. Alguns narradores, alguns mestres, preferem fazer isso, fazer todas as rolagens escondidas dos jogadores, para que eles não vejam o resultado, para que ele possa, de acordo com o planejamento dele, de condução da história, fazer com que algum resultado não interfira no planejamento de história. Ou seja, aquela falha crítica do vilão no meio do combate, ou no meio de uma situação, não torne o combate fácil demais para os jogadores e torne mais épico, mais emocionante. Ou então, que aquele sucesso decisivo do monstro não mate os jogadores, não dê um TPK, um Total Parque, ou mate o grupo todo. Foi bom para o grupo, todo mundo se divertiu da mesma maneira. Então, vai de cada um. Outra função é quanto à questão de você guardar as suas anotações. Muitas vezes, você não tem um escudo, né? Por exemplo, esse escudo aqui é o dos seus anéis RPG, ele é um pouquinho mais alto. E isso aqui tem bem uma chabela. Você não tem um escudo. E bota a anotação, as anotações da dungeon, o mapinha da dungeon que você fez, ou anotações dos NPCs, ficha de NPC, ficha de monstro, tudo, em cima da mesa. Não tem um escudo, todo mundo está vendo. Então, já sabem, ah, vai usar aquele monstro hoje. Hoje tem um Beholder. Hoje é Orc. Hoje é um vampiro de sexta geração. Enfim, acaba que os jogadores antecipam aquilo que você, como mestre, vai apresentar na sessão de jogo. E acabam, muitas vezes, involuntariamente, até lendo mesmo as suas anotações de jogo, do plot, da história, de armadilha, enfim. Acaba quebrando um pouco a surpresa do que vai ser apresentado no jogo. Então, o escudo também serve para que você esconda as miniaturas que você for usar, as fichas de NPC, as suas anotações, enfim. Tudo que você for utilizar para aquela aventura. E também, uma outra função que eu entendo que é interessante, é que deixa aquele espaçozinho reservado para o mestre. Não só colocar as suas anotações. Às vezes, para botar o celular, ou botar um comando, um controle, coisa do tipo, para ligar o som, ou coisa do tipo, para não dispersar tanto a atenção dos jogadores. Eu gosto muito de botar meu celular, a portagem do escudo, porque nele eu controlo o som, o ambiente. Faço, uso como calculadora também. Às vezes, com algum controle lá. E na minha mesa, na mesa presencial, ninguém usa celular. Então, eu deixo meu celular lá. Muitas vezes, o pessoal pede para qualquer recado, qualquer ligação, mandar para o meu. E eu fico controlando isso aí. Por exemplo, chega uma mensagem do pai ou de uma mãe do jogador, vai para o meu celular e eu repasso. Ou então, outra emergência, nesse sentido. Você pode, por exemplo, usar essa tática do escudo. Bota todos os celulares dos jogadores atrás do seu escudo. E se chegar alguma mensagem, alguma coisa mais importante, você repassa. Até para não ficar tão disperso o jogo. Mas, basicamente, essas são algumas funções, além de outras, que você pode dar ao escudo, que ele abrange. Então, se alguma coisa que eu não tenha falado, mas que você utiliza, e ficou faltando aqui no vídeo, bota aqui nos comentários do vídeo. Vai enriquecer bastante. Obviamente, com educação e com sobriedade, você pode adicionar muito a esse vídeo também. Se você gostou do vídeo, dá o joinha. Se você chegou aqui no assinante do canal, assine o canal. Nos siga nas redes sociais. E também, na descrição do vídeo, há alguns links para você adquirir escudos de mestre de vários sistemas de jogo. Beleza? Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.